que segue a nossa rede social, eu queria dizer que hoje é uma noite altamente especial para nós. É uma noite de um dia que nós estamos comemorando dez anos de aprovação do Estatuto da Igualdade Social. E as pessoas que estão aqui são as pessoas mais importantes, além daquelas anônimas que são muito importantes porque se deram pressão direta ou indiretamente, que ajudaram a elaborar e fazer esse projeto. A primeira pessoa que está aqui, importante na questão da igualdade racial, é o companheiro Paulo Paim, senador da República. É importante lembrar a história do Paim, porque o Paim, como eu, foi metalúrgico, formado pelo Senai, trabalhou na metalúrgica Abramo Eberle e Forja Sul. Em 81, tornou-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas. Em 83 e 86, igualgou-se cargo de secretário-geral e vice-presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Na eleição de 2002, disputou o cargo de senador, sendo eleito após uma disputa bastante acirrada pela segunda vaga contra a colega da Chape Milha Fernandes. Participou na mesa diretora do Senado como primeiro vice-presidente no biene de 2003 e 2005. Entre 2007 e 2009, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Está certo, Paim? Nas eleições do Rio Grande do Sul, em 2010, disputou a reeleição ao Senado, sendo o mais votado, com 33,83% dos votos vados. Paim ganhou a categoria Defesa do Consumidor do Prêmio Congresso em Foco. Em 2018, foi reeleito ao cargo com 1.875.245 votos. Com isso, o Paim foi o único senador das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a ser reeleito. E o Paim foi o companheiro que deu entrada, que fez o projeto de igualdade racial esperou dez anos para que ele fosse aprovado. A companheira que está, sabe, à minha esquerda, abaixo do Paim, na formulação da live, é a companheira Matilde Ribeiro, ex-ministra da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, no meu governo, de 2003 a 2008. É, desde maio de 2014, professora no Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofania Afro-Brasileira, Unilab, autora do livro Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, 1986-2010. Companheiro, quando eu falar, é importante que vocês levantarem a mão para a pessoa identificar vocês. O outro companheiro é o companheiro Ed dos Santos. O Ed foi ex-vereador, ex-dirigente da UNE, ex-deputado federal, ministro da Secretaria de Política da Promoção da Igualdade Racial, no meu governo também, de 2008 a 2010. Ele se afastou do governo para ser candidato a deputado federal, que não deu certo, e ele agora me parece que vai ser candidato outra vez a vereador. O outro companheiro é o companheiro Helóis Ferreira Araújo, ex-ministro da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial do meu governo, foi presidente da Fundação Cultural Palmares, no governo Dilma, ex-tecnista formado pelo Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e mestre em Engenharia de Transporte pela coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPUSRJ. A companheira Nilma Lino Gomes, ex-ministra das Mulheres da Igualdade, aqui a Dilma já tinha fundido praticamente todos os ministérios, e a Nilma foi a ministra das Mulheres de Igualdade Racial e Direitos Humanos do governo Dilma entre 2014 e 2016. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Antropologia Social pela URSS, em São Paulo, e pós-doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra. É professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O Mátios, que foi o companheiro, que targuei o Mátios, é o companheiro que é sociólogo, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é consultor técnico em gestão social, foi interlocutor junto à Sociedade Civil para a criação da CEPI, exerceu os cargos de secretário nacional das ações afirmativas e ministro interino no governo. É atualmente secretário nacional do Coatral Rassim da Secretaria do PT. Bem, esses e esses serão os personagens que vão participar uma hora e meia de debate entre nós. Antes de fazer a primeira pergunta para vocês, eu queria lembrar para vocês uma coisa importante que está acontecendo hoje. Eu recebi um bilhete agora que o sindicato da UAW, nos Estados Unidos, que é um sindicato muito forte nos Estados Unidos, está fazendo uma paralisação hoje em solidariedade ao movimento Vidas Negras Importam contra a violência policial e de apoio às manifestações após a morte do Jorge Freud. E aqui também ele está dizendo que a CUT está participando, a UGT está participando, é um movimento internacional que está envolvendo mais de 100 sindicatos fazendo uma greve em função da solidariedade aos movimentos negros. Então, só para vocês saberem que tem coisas acontecendo no mundo além daquilo que a gente faz. Isso é muito importante. Bem, nós poderíamos fazer a nossa primeira pergunta ao companheiro Paim. Paim, desde que você deu entrada no projeto do Estatuto da Igualdade Racial, você viu muitas brigas, muitas visitas no Senado, muitas conversas. Foram 10 anos de conversa. 10 anos, ou seja, na verdade são dois mandatos e meio de deputado federal e um mandato um pouquinho mais de senador. Você tinha perdido a esperança que esse projeto iria ser aprovado ou não, Paim? Você ainda tinha certeza que ele seria aprovado? Porque tinha muita divergência dentro do movimento negro em todo o território nacional. Como é que você viveu com isso, Paim? Esses ministros todos citados que todos nos ajudaram muito tanto na construção do Estatuto como também na implantação dele na caminhada. Eu só queria lembrar um pouquinho da história em alguns minutos. Eu e a Benedita, logo após a Constituinte, fomos Constituinte juntos, eu, Benedita, Lula, Olívio, enfim, nós fomos aquela indicada pelo PT para irmos à África do Sul. Foi eu, a Benedita, Edmilson Valentim, foi K.O., Domingo Leonelli e o já falecido João Herman. Lá na África do Sul, nós recebemos das mãos da Winnie Mandela, eu e a Benedita, um documento chamado Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. Foi um momento bonito, isso é 1989 ainda. Voltamos ao Brasil e começamos o debate sobre essa questão. Dez anos, presidente, de muita concordância, discordância, mas os ministros nos ajudando na construção e me lembro que se fosse hoje. Enfim, conseguimos aprovar. Foi uma negociação, não construímos o ideal, mas o possível para aquele momento. mas tenho tomado nota aqui porque eu guardei, me lembro do dia da sanção, lá no Itamaraty, palavra do presidente com um pouco de emoção disse, pai, vamos sancionar sim, pois daqui a 100 anos estaremos ainda lastimando a não aprovação dessa lei se nós não sancionarmos hoje. E o movimento negro vai acompanhar, pai, vai acompanhar. E sancionou. Então, eu pergunto, hoje a sanção, imagine os senhores se nesses tempos de agora nós íamos conseguir aprovar, permita, presidente, que eu diga, obras todas que o governo Lula e Dilma aprovaram, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Juventude, Lei Maria da Penha, que é fundamental na luta contra o feminicídio, e ainda uma política de salário mínimo que tira o salário mínimo, que é fundamental para o povo negro, todos nós sabemos, de 60 dólares e eleva a chegar a 350 dólares. Inflação mais PIB. Presidente, esses momentos são inesquecíveis. Hoje, 20 de julho, se lembramos, enfim, o Estatuto da Igualdade Racial, que se, V. Exª, presidente, quero fazer justiça, não acionasse a nossa base e não chamasse a unidade, o Estatuto não existiria. O Estatuto é um conjunto de ações afirmativas, reparatórias, compensatórias, que garantem direito em todas as áreas, saúde, educação, liberdade, trabalho, cotas. Me lembro da Batalha das Cotas, permita, presidente, que eu diga aqui nos meus três minutos, na negociação dentro do Congresso, nós todos favoráveis, ela aprovou o Estatuto como estava. Tinha cotas e tinha também o fundo, o fundo de combate ao racismo e ao preconceito. Tivemos que tirar, senão eles não aprovariam. Daí tivemos que brigar no Supremo. Daí, os advogados, naturalmente, do governo, estiveram lá e indicaram um senador negro, só tinha eu, e um senador branco, para defender as cotas numa audiência pública no Supremo. felizmente, com a força dos advogados do movimento negro, dos advogados que mandou o governo Lula, nós ganhamos o debate e ali aprovamos as cotas, que dali para frente então o Congresso assimilou e aprovamos cota no Congresso e depois no governo Lula e Dilma, baseado no princípio do Estatuto, nós conseguimos assegurar as cotas também no serviço público. como em tradução, presidente, seria isso, parabéns, parabéns, mas a toda essa equipe que eu estou vendo aqui com alegria, eles foram fundamental em um certo momento até para me convencer, presidente, eu sei que tu quer mais, mas não depende de nós, depende dessa base que está aqui dentro, então vamos aprovar seguindo a organização do presidente que é o melhor caminho e assim fizemos e eu digo graças a Deus que eu fizemos. Muito bem, País. Peramil, você foi uma guerreira durante todo o tempo que você, sabe, se conhece por gente que faz política nessa questão da igualdade racial. Olhando para trás, companheira, Matilde, o que que você acha que nós conseguimos, que nós conseguimos aprovar hoje, você acha que é suficiente ou nós temos que continuar com a realidade muito mais do que a gente passa a fazer o que está mais com a gente. Boa noite, presidente, boa noite a todos os colegas. mais, precisamos de mais, principalmente considerando que tudo o que nós fizemos naquele período de início das políticas de igualdade racial no formato da CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, foi impulsionado pela organização dos movimentos sociais do Brasil e pela nossa visão de construção de políticas que estivessem interligadas dentro do governo, considerando quilombos, cotas, área de trabalho, trabalho doméstico, educação, agenda era quilométrica e eu me lembro que o senhor me chamou logo depois da criação da CEPIR e disse para mim que eu deveria priorizar o trabalho com quilombolas, priorizar as políticas de quilombo e esta seria a área que se eu não investisse nenhum dos outros ministros investiria considerando a ordem de prioridade de cada ministério e somamos então a busca de organização de todas as ações no início da gestão com a luta pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Muitos debates, muitas ações foram feitas e o Estatuto tem um papel que é o de fortalecer as políticas de igualdade racial no seu formato no Executivo. Não foi fácil, foi um processo bastante intenso de trabalho, mas no período de 2003 a 2008 em que eu estive à frente do Ministério, o Estatuto sempre esteve votado paralelo a todas as ações e a sua aprovação significa a garantia de instrumentos que dão sustância às políticas de igualdade racial e isso deve ser cada vez mais fortalecido e posto em prática, não passando por um momento difícil, mas sabemos que temos que superar e continuar batalhando o fortalecimento dessas políticas. Matilde, se você pudesse faltar o tempo, você faria tudo outra vez? Faria, faria talvez algumas alterações, até a ponte. Você já foi ver a ponte depois da Ana Fruta? Eu fui, nós fomos lá num momento que estava na sua agenda ir inaugurar a ponte que deu um temporal e você não conseguiu chegar. Estava do outro lado esperando você chegar. Nós inauguramos a ponte simbolicamente. Mas o pessoal que ponte que é? A ponte do quilombo de Vaporanduva, no Vale do Ribeira, em São Paulo, foi uma promessa que o presidente Lula teve desde a época em que era deputado estadual de que essa ponte iria existir. Quando nós estivemos no governo federal nesse período, desde o início da gestão, a ponte esteve pautada e eu saí sem que a ponte estivesse concluída, mas estive atenta e fui lá para inaugurá-la junto contigo. Foi um trabalho bem bonito. sabe que faz uns dois meses o economista Eduardo Moreira esteve no quilombo em Vaporanduva e ele estava conversando com dois quilombolas e eles disseram que lembram da nossa ida lá. E o Eduardo fez uma livezinha, fez um pedragem e mandou para mim os companheiros quilombolas mandando um abraço. mas essa ponta é engraçada porque em 2000 e antes das eleições eu tinha feito uma caravana no Vale do Ribeira que era considerada a região mais pobre de São Paulo que faz a divisa com o Paraná. E lá nós visitamos esse quilombo e eu vi as crianças indo para a escola atravessando um rio caudaloso e um rio cheio de pedra para ir para a escola. Então, quando nós fizemos a proposta eu fui levar a proposta para o governador Mairu Covas e lá eu falei para o Covas você teria que fazer pelo menos uma pinguela. Eu ainda brinquei com o Mairu Covas e falei você já viu o filme do Tarzan? Você já viu o Tarzan com aquela macaquinha dele atravessando aquelas pontes de corda pendurada? Nem que for uma ponte dessa você tem que fazer para as crianças não correr o risco de morrer atravessando de canoa. Eu sei que ele não pôde fazer não sei porquê quando eu assumi a presidência eu falei para a Nilma nós vamos fazer a ponte no Vale do Ribeira e fizemos. Pegamos o Exército para fazer a ponte porque a gente queria fazer mais barata mas o Exército demorou muito demorou muito eu marquei umas 20 vezes para ir para a Matilda a ponte não estava pronta não estava pronta não estava pronta e eu ainda não fui ver a ponte Matilda Pois é, eu já fui ela está lá Eu faço uma visita a ponte e os companheiros de Baparão mas a Matilda fez um trabalho excepcional era um momento em que a gente estava começando e o fato de a gente ter criado a Secretaria criou um ânimo extraordinário em todo o movimento negro do país com todas as divergências que ele tem como tem no movimento radical como tem no movimento da Igreja Católica o movimento evangélico ou seja junta três pessoas tem um pensamento diferente e nós graças a Deus conseguimos evoluir muito certamente não conseguimos tudo agora depois de você Matilda foi o Edson o Edson foi um trabalho para convencer para ser ministro que ele queria continuar com a deputada no final da sorte ele aceitou Edson você está lembrado que antes de você e eu você já tinha deixado o governo quando nós tentamos inaugurar quando nós fomos inaugurar a estátua do João Cândido na Praça 15 nós tínhamos pensado em homenagear algumas personalidades brasileiras e o primeiro Brasil que nós inauguramos da Petrobras nós colocamos o nome de João Cândido e depois nós decidimos em colocar uma estátua do João Cândido na Praça 15 em homenagem à história da revolta da Chirvata eu fiquei sabendo que na época o chefe da Marinha o almirante que era o chefe de toda a Marinha ele tentou convencer o Nelson Jobim de que a gente não deveria ficar homenageando o Antônio Cândido que a gente não podia chamar ele sabe o almirante negro porque isso poderia ofender sabe o pessoal da Marinha eu sei que nós instalamos a estátua do João Cândido no lugar certo no lugar correto porque agora agora eu compreendo melhor esses 580 dias que eu passei na cadeia eu acho que eu li mais uma escravidão que eu li em toda a minha vida e agora que eu descobri a importância da gente reler e recontar a nossa história para que a gente conheça porque que o Brasil até hoje não distribuiu o preconceito racial porque que até hoje a escravidão ela está presente na alma da elite branca que ainda trata as pessoas como aquele desembargador na praia de Santos nesses dias que foi multado por um fiscal da prefeitura e ele deu um carteiraço no fiscal ainda chamou o fiscal de analfabeto e ignorante isso marca marca os 350 anos de escravidão no nosso país o Eto você que esteve no ministério você que esteve como deputado você acha que nós já avançamos o suficiente ou o que nós temos que fazer para avançar mais presidente primeiro o registro que a gente tem que fazer é que o estatuto na verdade ele é um complemento a abolição da escravidão a lei da escravidão ela tem dois artigos está extinta a escravidão revogam-se as disposições em contrário e poderia ter um terceiro e os negros que se virem porque a abolição da escravidão veio acompanhada de medidas que assegurassem o direito da população negra ao trabalho à educação e à terra então o estatuto quem lê o estatuto vê o conteúdo do estatuto percebe que ali estão contidos os direitos da população negra o estatuto pode não falar em cotas mas o estatuto fala em política de ação afirmativa e foi isso que fundamentou inclusive as defesas que foram feitas no STF em defesa de cotas o estatuto ele fundamentou a ação da presidenta Dilma depois que nós saímos para fazer a lei de cotas no serviço público por isso eu acho que nós negros e antirracistas não negros antirracistas temos que nos apropriar do conteúdo do estatuto o estatuto ele transforma em política pública as políticas de promoção da igualdade racial hoje nós temos um presidente da república que já por diversas vezes manifestou a sua antipatia para a população negra falar inclusive que o quilombola pesa não pesa pesa em arroba medindo por arroba o peso do quilombola o estatuto da igualdade racial é uma lei que não permite que esse presidente que aí está acabe com a política de cotas e hoje eu fiz universidade no tempo que eu fazia universidade eu era um dos poucos negros que faziam universidade fazia movimento estudantil hoje eu vou na UFRJ na UERJ na Universidade Federal Fluminense a gente vê a presença de jovens negros filhos de trabalhador dentro da universidade isso presidente eu acho que vai essa geração que vai sair da universidade é a geração que vai exigir do Estado brasileiro os direitos que foram sonegados à população negra no Brasil por isso presidente eu tenho uma imagem muito positiva e afirmativa do que é o Estatuto sabemos das limitações até porque quando nós fomos votar o Estatuto se eu se lembro a bancada ruralista se mobilizou contra teve programa de televisão jornal de televisão com 13 entrevistando 13 pessoas apenas uma favorável ao Estatuto então isso fez com que tivéssemos de negociar de dialogar com o Congresso e encontrarmos uma redação que permitisse a sua aprovação mas eu acho que a essência da luta antirracista está contida no Estatuto da Igualdade Racial obrigado Edson companheiro Eloy me diga uma coisa Eloy você sabe que ainda tem muitas críticas ao Estatuto da Igualdade Racial eu lembro que muitas vezes o país deve estar lembrado dos companheiros todos vocês ministros que participaram do governo e estão lembrados que muitas vezes a gente ia anunciar uma negociação com o sindicato uma negociação com o movimento mesmo e eles nunca começaram elogiando pelas coisas boas que foram conquistadas sempre comentavam elogiando pelas coisas que faltavam eu lembro da última vez que eu fui anunciar o programa o acordo com a CUTAG depois daquela Marcha das Margaridas e depois da gente atender quase que 80% da pauta de reivindicação o Mané Serra começou a falar pelo que a gente não atendeu e eu falei você precisa pelo menos uma entrega para o pessoal festejar as conquistas depois você falou que não veio e aqui eu vou dizer uma coisa para vocês tem aqui o seguinte apesar das críticas vamos ver algumas coisas importantes no seu parágrafo único apresenta uma boa definição sobre as duas afirmativas no artigo 2º traz a igualdade de oportunidade como dever do Estado traz também a defesa da dignidade e valores religiosos no capítulo 3º artigo 25 destaca o direito a assistência religiosa de matriz africana em hospitais instituições de internações e presídios esta participação era apenas facilitada para os católicos e evangélicos na sessão primeiro trata do acesso a terra e atividade produtiva no artigo 31 e 32 aborda a questão da titulação de terras quilombolas e políticas públicas para essas comunidades na sessão 2 trata da moradia e infraestrutura urbana no capítulo 4 trata da assistência às mulheres negras em situação de violência bom isso são conquistas que antes do estatuto parecia que era impossível de a gente conquistar hoje companheiro herói se eu tivesse que fazer autocrítica que todo mundo fala que ali autocrítica do PT que ali autocrítica sabe qual era a autocrítica que eu ia fazer é que eu não fiz tudo o que eu deveria fazer para acabar com a desigualdade racial nesse país nós não fizemos tudo o que a gente poderia fazer para resolver o problema dos quilombolas para receber a terra dos quilombolas porque é tudo muito burocrático porque é tudo muito difícil sabe eu lembro que nós tivemos dificuldade de fazer escola porque os prefeitos não queriam fazer escola nas comunidades quilombolas ele queria que os quilombolas fossem para as cidades porque era muito mais fácil ter uma escola e um professor se deslocando do que ter uma comunidade se deslocando depois que eu saí da cadeia Helói eu fui visitar o quilombo ali em Paraty o quilombo que tem lá foi a primeira visita que eu fiz para conversar com os companheiros quais foram os avanços que eles tiveram na nossa gestão e é importante que embora não sendo tudo foi muita coisa se comparada com a gente tinha antes Helói o que você acha que falta ser feito para que a gente avance avance muito na questão racial no Brasil Presidente só uma preliminar eu gostaria só também de acentuar uma coisa o senhor falou do meu currículo mas eu gostaria de dizer se votasse a ser ministro o que você faria que você não conseguiu fazer tem um tanto de coisas mas eu só na preliminar eu queria dizer uma coisa que o senhor falou da minha apresentação mas é que eu hoje eu sou vice-presidente do clube de regatas Vasco da Gama que foi a primeira organização do esporte que enfrentou o racismo outros construíram um ambiente de inclusão de atletas jovens negros mas o Vasco teve a coragem de ter o enfrentamento e eu tenho muito orgulho de ser primeiro vice-presidente do clube de regatas Vasco da Gama e temos também Paim o Edmilson Valentim que é presidente do conselho fiscal lá do nosso clube do Vasco da Gama e é outro vascaíno mas presidente eu lembro que também na sanção do estatuto julho da torcida do Vasco da Gama em Brasília ter puxado as manifestações contra o Bolsonaro temos temos concedores a torcida vascaína ela não nos nega não nos falha em nenhum momento ela está sempre presente é histórico agora presidente eu me lembro quando no momento da sanção o senhor indagava que tinham problemas para o estatuto a serem resolvidos porque tinha uma a sua caixa de e-mail estava repleta de cobranças o Edson fez agora uma fala muito interessante porque abordou o que é de principal no estatuto que é reunir trazer porca-bolso jurídico do nosso país no instituto das ações afirmativas porque a partir das ações afirmativas você tem as possibilidades de avançar concretamente para poder tratar os desiguais de forma desigual e dessa forma você construir um ambiente de igualdade e aí os outros diziam outra coisa mas acabou com o fundo como o senador Paim colocou ocorre que nós construímos no estatuto a previsão de que a lei orçamentária tem que conter orçamento recursos para a promoção da igualdade racial e além disso tem o sistema nacional de promoção da igualdade racial que tem a perspectiva de fazer transversalizar e reunir todos os entes federados nesse olhar eu tenho que é um conjunto de vitórias muito expressivas que estão contém o estatuto e contém as outras legislações como é a lei 10.639 mas respondendo a sua questão no concreto eu acho que nós talvez talvez não tenhamos feito uma tarefa que é de demonstrar esses aspectos positivos como o senhor falou acentuar o que é positivo na ação afirmativa que assegurou as cotas lá no STF na previsão orçamentária para poder fazer política de promoção da igualdade racial porque a construção de que nós não fizemos nada ela foi sempre muito acentuada na história do nosso país por fim tem uma história lá de Santa Mara da purificação presidente que quando a abolição aconteceu Santa Mara festejou mais do que festejou o Rio de Janeiro que tinha as ruas ocupadas mas Santa Mara o candomblé foi para a rua para poder festejar o fim da escravidão e fez um grande evento que se chamou o bembé do mercado e festeja o fim da escravidão com o candomblé com o bembé do mercado até os dias de hoje então é festejar vitórias não ter medo não termos acanhamento de reconhecer que temos muito uma caminhada longa para poder avançar mas que nós temos que ter orgulho e gosto das vitórias que temos não podemos são essas vitórias então vamos abraçar e vamos avançar mais companheira Nilma você foi reitora da Unilab a Unilab era um sonho que a gente tinha tanto a Matilde se lembra disso acho que o Eloy se lembra o Edson eu fui o presidente brasileiro que mais visitei a África eu fui o presidente brasileiro que mais fiz embaixadas na África e eu visitei acho que mais de 35 países na África depois que eu deixei a presidência eu visitei vários países na África nós tínhamos levado a Embrapa para a Gana porque a gente achava que o o o a savana africana tinha a mesma capacidade produtiva sabe do centro-oeste brasileiro a gente levou a universidade aberta para Moçambique a gente queria fazer em parceria com a nossa universidade mais importante cursos de formação à distância e chegamos a ter 900 alunos em Moçambique nós levamos uma empresa de antirretrovirais para Moçambique eu fui inaugurar para que a gente pudesse produzir remédio contra a AIDS sabe em todo o continente africano e eu fui a Ilha Gore junto com Gilberto Gil não sei se a Matilde estava em que eu fui em que eu fui eu fiz o gesto de pedir desculpas ao povo africano por 350 anos de escravidão e por que eu fiz o gesto porque a dívida que o Brasil tem com os africanos ela não é mensurada em dinheiro ela pode ser mensurada em solidariedade ela pode ser mensurada sabe na dívida cultural que nós temos com o povo africano na dívida na construção do Brasil na cultura africana que veio para esse país na nossa agricultura ou seja nós somos uma boa parte desse país depende do que os africanos fizeram aqui então eu sempre achei que a gente a dívida que o Brasil poderia pagar para o continente africano para as pessoas que tiveram aqui era uma forte política de solidariedade e uma delas era transferir o conhecimento que nós tínhamos obtido no Brasil para eles gratuitamente com educação eu fui inaugurar uma escola do Senai em Angola e que há várias coisas que nós fizemos nos países africanos a pergunta que eu faço é a seguinte o Nilma o sonho nosso da universidade era muito grande era muito grande eu sonhava que a gente deveria ter muitos mas muitos negros estudantes aqui sabe no bolso de estudo o Brasil pagando para a África o Brasil não estaria fazendo nenhum favor o Brasil estaria apenas contribuindo e retribuindo o que os africanos fizeram por nós aqui deixa eu fazer uma pergunta você acha que quando você foi reitora na Unilab para te contar que eu fui na entrega na formatura dos meninos africanos lá em São Francisco na Bahia o que foi uma coisa emocionante foi uma coisa extraordinária você acha que é possível a gente retomar sabe essa política do Brasil sabe ajudar os africanos sem condescendência mas ajudar por compromisso político de contribuir sabe porque para mim a África está ligada ao Brasil o Oceano Atlântico que era chamado por nosso embaixador Carlos Alberto Silva de Oceano o Oceano o Rio chamado Oceano é que na verdade o Oceano Atlântico não é um empecilho para a gente chegar na África ele é um caminho para a gente chegar na África e o que é estranho é que o Brasil que em 1600 ia tanta África para buscar escravo não vá no século 21 a África levar produto trazer produto de lá ter sabe ajudar industrializar a África ajudar sabe na produção agrícola africana com muito mais facilidade a pergunta é o seguinte Nilma você acha que é possível a gente acreditar em retomar uma aliança forte com o continente africano eu tentei unir a África e a América do Sul fizemos duas reuniões é possível a gente recuperar o respeito que os africanos tinham por nós eu lembro que nós éramos muito respeitados eles botavam muita fé no Brasil é importante lembrar que a gente criou sabe o cargo para o graviano na FAO por conta dos africanos a gente ganhou as Olimpíadas por conta dos africanos é importante saber que um país como a Suíça pequeno tem mais delegado tem mais delegado no Comitê Olímpico Internacional do que todo o continente africano só para você ter ideia como é que a gente está longe de ser enxergado como sabe uma humanidade civilizada nós fomos tratados como se fôssemos ainda sabe da pré-história nós eles não têm respeito por nós a África era autoeficiente em alimento eles tanto se meteram a fazer favor que eles davam para os africanos excedentes que os africanos pararam de produzir sabe o suficiente e hoje muitos países precisam de favor para poder comer então Nilma você que esteve dentro de uma universidade de meninos africanos sabe você sente que é possível o Brasil recuperar esse prestígio que o Brasil já teve dentro da África é possível a gente fazer mais para o continente africano então presidente Lula uma boa noite e uma boa noite para todos meus colegas aqui já que o senhor começa fazendo a pergunta sobre a Unilab e fazendo essa fala tão forte sobre a sua atuação no governo com a África eu quero só apresentar para as pessoas que estão aqui a minha mãe que está aqui do meu lado porque se tem uma coisa que nós negras e negros brasileiros herdamos dos nossos ancestrais africanos é o respeito à ancestralidade então as pessoas podem estar perguntando quem é essa senhora ao meu lado muita gente já a conhece mas essa é a dona Glória a matriarca dos Lino Gomes e a responsável por tudo que eu sou e ela tem uma grande admiração pelo presidente Lula e me pediu para conhecê-lo virtualmente presidente então como o senhor permitiu ela está aqui conosco na live participando e ouvindo tudo então essa é a homenagem também ao continente africano que eu faço por quê? porque exatamente hoje 20 de julho é o dia do decreto da Unilab hoje a Unilab faz 10 anos hoje exatamente 20 de julho a lei de criação da Unilab é de a 12.289 de 20 de julho de 2010 então hoje é um dia muito importante para nós para a Unilab para a nossa luta e se me permite também presidente no dia 18 de julho fizeram nós comemoramos 100 anos de Nelson Mandela que é uma referência para todo mundo na luta antirracista e na luta pela paz então essa nossa live hoje também do Estatuto da Igualdade Racial parece que tem uma sinergia no mês de julho de uma série de eventos ligados a uma tentativa de construir um mundo sem racismo uma tentativa de construir um Brasil antirracista também e eu penso que o momento político que nós estamos passando é um momento muito difícil para o Brasil principalmente para as lutas antirracistas tem uma situação que ela é como é que eu diria complexa ao mesmo tempo que nós estamos vivendo esse momento de uma ascensão de ideais neofascismo de extrema direita que nega o racismo que nega todas aquelas perversas situações e perversas estruturas que a nossa sociedade brasileira lamentavelmente se assenta então a gente vive isso ao mesmo tempo o senhor tem percebido e todos nós a gente tem aí uma crescendo uma retomada uma ampliação de uma compreensão talvez de setores da sociedade do quão importante é ser antirracista os movimentos todos que nós vimos a reação em relação a morte do segurança George Floyd nos Estados Unidos e nós que somos do movimento negro que somos ministros da igualdade racial nós sempre falamos antes e tarde do que nunca porque a nossa situação de extermínio da juventude negra de violência racial no Brasil ela é gritante também é preciso ir aos Estados Unidos para a gente entender como o senhor mesmo falou o que a escravidão significou para a nossa situação aqui no Brasil nossas práticas nosso imaginário e o que o racismo ainda faz conosco somado com a desigualdade econômica e tantas outras eu diria que é possível sim retomar essa relação que o continente africano tem de respeito em relação ao Brasil quando o Brasil faz movimentos não paternalistas mas movimentos de justiça em relação ao continente africano nesse momento os contatos que eu tenho com colegas de outros países africanos não é um contato de que o respeito que tem ao Brasil ele está perdido não é um assombro que se tem em relação ao que o Brasil está vivendo é um assombro inclusive nas relações internacionais como que elas deram uma virada não só à direita mas à extrema direita e como antes o Brasil ele era considerado um país não só amigo no sentido do que nós temos de laços ancestrais mas principalmente um país que desde o seu mandato começou a desenvolver seriamente uma política de cooperação sul-sul e nessa política de cooperação sul-sul o continente africano ele entrava assim como América Latina entrava numa mesma ordem de protagonismo uma tentativa de construir uma horizontalidade no protagonismo político então a Unilab quando ela surge e ela surge no seu governo e ela vem de uma recolha de lutas de reivindicações do movimento negro ela surge como uma forma do Brasil não contribuir com o continente africano mas retribuir ao continente africano uma parte dessa grande dívida histórica que o Brasil tem por ter sido um país que a sua base econômica ela foi assentada no trabalho escravo então quando o Brasil funda a Unilab no seu governo Ministério da Educação que sinalização a gente estava dando não só para o continente africano mas para o mundo era uma sinalização de que nessa cooperação sul-sul a retribuição e o reconhecimento daquilo que foi exploração daquilo que foi transformação de seres humanos como coisa que foi um processo da escravidão e que ajudou a construir a formar não só o Brasil mas outros países da América isso poderia ser mudado e transformado no nosso século através de outro tipo de relação internacional de um outro tipo de parceria e a educação no caso do ensino superior a Unilab ela tinha como objetivo formação de quadros brasileiros e africanos e o que é formação de quadros acadêmicos políticos profissionais as mais diversas ordens em áreas específicas que o continente africano tem demandas como saúde como engenharia como agricultura então a existência da Unilab nesse momento quando ela surge ela surge muito mais como um processo de cooperação e retribuição do que propriamente de contribuição e esses países esses colegas que eu tenho reitores reitoras que olham para o Brasil eles estão ávidos para que a gente retome a nossa normalidade democrática porque é somente o Brasil retomando a normalidade democrática que a política de cooperação sul-sul internacional e no caso com o continente africano e o apoio que hoje a Unilab precisa porque ela passa por uma situação muito delicada como universidade pública de integração internacional isso tudo vai retomar isso tudo voltará a acontecer e de uma outra forma fazendo-nos avançar tanto a África quanto o Brasil tanto os países africanos que a África é um continente enorme os países africanos quanto o Brasil é o que eu penso o Martins você que foi ministro menos tempo eu deixei o último mas eu queria te perguntar o seguinte Martins você hoje é da Secretaria de Igualdade Racial do PT deixa eu fazer uma pergunta para você o quilombo que eu falei que eu fui visitar quando eu saí da cadeia foi o quilombo o campinho da independência lá em Paraty eu estava na casa do Paulo Fates que eu fui lá visitar fui comer almoçar lá dançar que vocês viram eu dançando eu sou muito bom sabe para dançar mas eu queria o Martins perguntar para você o seguinte aqui no Brasil todo santo dia a gente vê sabe a notícia de que morrem muitos jovens negros morrem meninas negras o coronavírus está matando muita gente negra morre menino dentro de casa com bala perdida não sei como é que uma bala se perdeu entrou dentro de casa entrou pela janela pela porta mas eu vi uma coisa interessante que me chama a atenção eu queria te perguntar o último grande movimento aqui no Brasil de solidariedade a questão racial foi a morte da Marielle no Rio de Janeiro a morte da Marielle foi uma coisa impactante talvez pela brutalidade da morte da Marielle bem faz dois anos e recentemente teve uma outra coisa que impactou o mundo que foi a morte daquele cidadão chamado George Floyd aquele americano que o policial pisou no pescoço dele até ele morrer embora ele estivesse dizendo que estava morrendo o soldado continuou aquilo mexeu com o mundo inteiro até o Helmut o campeão mundial de Fórmula 1 ele agora resolveu toda a vitória dele ele faz um gesto sabe criticando condenando a questão racial se o jogador de futebol aprendesse a fazer isso cada vez que entrar em campo fazer um gesto em defesa da sua própria raça a gente poderia ter avançado mais todos os artistas sabe tem muita gente que faz individualmente mas uma coisa que me assustou é que a solidariedade que a gente viu ao soldado ao americano que foi morto pelo soldado a semana passada a semana passada uma mulher negra dona de um bar ela foi derrubada foi pisoteada pelo soldado o soldado subiu na cabeça dela não é que ele só pisou ele pisou e subiu o outro pé que era para mostrar que ele estava esmagando a cabeça dela arrastou essa mulher na rua como se fosse uma coisa qualquer sabe ela ficou com a perna quebrada e não aconteceu nenhum movimento Marcos a pergunta que eu faço é o seguinte nós estamos perdendo no Brasil a capacidade de nos indignarmos será que a praga do bolsonarismo é de tal magnitude que nós a esquerda o movimento negro será que nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos porque era para muita gente nossa ter de visitar essa mulher ter de saber um protégio para essa mulher ter de ir na delegacia por que que não acontece nada Marcos porque você é da secretaria do PT eu sei que o PT talvez seja dentre todos os partidos o que mais espaço tem para a questão da igualdade racial eu queria que você dissesse bom o PT está bem organizado nisso o PT está muito organizado os outros partidos de esquerda também devem estar organizados o movimento também deve dar organizado a pergunta que eu faço é o seguinte não basta criar uma secretaria não basta criar um departamento é preciso que a gente crie condições dessa secretaria desse departamento poder fazer o seu trabalho de mobilização e conscientização eu tenho chamada atenção Marcos eu tenho chamada atenção é o seguinte é preciso que a gente construa a narrativa para convencer a sociedade sabe por que que as pessoas tem que botar no medo para deputado para vereador para prefeito para presidente da república da mesma forma a questão da mulher ninguém vai botar na mulher só porque é mulher ou botar na negra só porque é negra não é preciso que a gente convença por quê e eu aprendi isso por isso que eu perdi três eleições gente quatro porque eu perdi a de governador também no começo eu achava que trabalhador votava em trabalhador Eloy Matilde eu achava que gritar trabalhador vota em trabalhador e eu perdi as eleições em sombrainado para o Montoro em 82 você não sabe da minha frustração sabe eu perdi eu tive 25% do voto no Montoro teve um monte sabe eu passava na construção civil e o pessoal do PT que estava na passeata falava ô Lula cumprimento o operário ele está lá ele fazia assim para mim sabe eu passava no canavial o padre falava cumprimento o cortador de cana o cara fazia assim para mim sabe porque não é fácil dizer votar no Lula por que votar no Lula Lula era um analfabeto como ele o que ele ia votar em mim é preciso a gente convencer eu tanto perdi que um dia nós convencemos e ele votou eu acho que valeu a pena como é que a gente convence Marcos a sociedade brasileira a se indignar com tudo de errado que está acontecendo no Brasil e a gente convence depois dessa indignação depois desse convencimento as pessoas começaram a acreditar que mulher mulher negra homem sabe negro pode ser deputado pode ser presidente pode ser vereador pode ser o que quiser na vida porque não tem limite de cor não tem limite de sexo o limite é de consciência política como é que a gente faz isso ensina para nós ensina para nós para nós para nós para nós para nós para nós é uma pergunta difícil mas nós acho que temos algumas explicações aqui no cenário brasileiro veja bem nós temos capacidade de indignar o que nós percebemos é que a gente não se mobiliza por conta da nossa indignação as pessoas ficam até indignadas elas até se incomodam mas a gente não dá aquele passo seguinte que é fazer a mobilização necessária com a indignação que nós temos e nós nós vivemos num país presidente que o senhor acabou de dizer mais cedo que a cada mês da nossa história 350 cada mês da nossa história três semanas foi sobre o julgo da escravidão então nós temos um país que é isso cada mês da história do Brasil três meses foram de escravidão nós hoje temos a cada 23 minutos tem jovem negro morrendo no Brasil e isso acabou se tornando como se fosse um algo muito normal a violência que nós somos submetidos no Brasil nós estamos conversando hoje sobre segurança pública a primeira lei efetiva do Brasil foi a lei de abadiagem que na verdade queria do século XIX que na verdade queria nada mais nada menos que punir quem aqueles que estavam desempregados sem emprego ou subemprego que eram os negros então nós temos uma cultura no Brasil de violência contra a população negra que ainda está naturalizada que ainda mesmo com todos os avanços que nós tivemos e olha que nós tivemos avanços tem que avançar muito mais todos os avanços que nós tivemos nos nossos governos nós não conseguimos trazer essa consciência política isso que o senhor fala tanto nós não conseguimos trazer essa consciência política nem efetivamente para a maioria dos negros e nem efetivamente para os não negros que agora em um determinado momento que começam essas ações antirracistas o que aconteceu com essa senhora que o senhor falou é algo horroroso e tem algo e tem mais uma coisa que é importante a gente dizer presidente desse enorme legado positivo que nós deixamos para o Brasil tem um legado presidente que eu acho que esse legado que o senhor deixou que o nosso governo deixaram é que mexeu com todo mundo quando a gente vai trabalhar tratar a trabalhadora doméstica o trabalhador doméstico como cidadão dá a eles o direito de poder ter lei trabalhista e se defender aquilo ali presidente fez com que a classe média a elite escravocrata e patrimonialista no Brasil não os aceitassem de maneira nenhuma eu penso que das nossas leis o estatuto é a principal lei mas aquela lei também é um definidor de águas e eu eu te digo presidente que nós temos a condição de a cada dia que passa por exemplo o que aconteceu com o George Floyd afetou em vários lugares do mundo em várias países do mundo inclusive no Brasil ao quarto também nós temos um momento de pandemia e nós mesmos por exemplo eu sou cardiopata que tem um monte de gente que está no grupo de risco então por estarmos também nesse momento muito delicado da vida nacional onde nós temos gente morrendo todo dia e gente preta presidente quem está morrendo de maneira efetiva também são os negros o que o nosso ex-ministro está com levantamento dizendo que 70% das vítimas que estão morrendo são pessoas negras se você tem ideia em Chicago onde apenas 30% da população é negra 70% de que estão morrendo são negros então a pandemia também está atingindo aos pobres aos negros que tem uma baixa imunidade que tem doenças covalentes com robinidades então tem essa essa situação também um pouco de faz com que a gente não se mobilize tanto falando do PT presidente para encerrar aqui o PT está nós estamos trabalhando muito fortemente nisso o Paim está acompanhando o nosso senador o Paim está acompanhando nós estamos fazendo presidente eu acho que o senhor não está sabendo toda quinta-feira por uma iniciativa da bancada da liderança do PT no Senado todas as quinta-feiras estão fazendo reuniões com o movimento negro para discutir quais são as prioridades para discutir quais são as leis efetivas que a gente pode trabalhar nesse momento e também a gente está discutindo sobre e aí tem várias pessoas encansadas escutadoras sobre o financiamento de campanha presidente o TSE colocou na pauta numa consulta feita pela Educaf pela deputada Benedita da Silva sobre 30% do fundo partidário e fundo eleitoral para os homens negros e dentro do fundo eleitoral mulheres 50% para as mulheres negras o senhor dá uma lição para a gente presidente quando o senhor fala no PT que é o seguinte se não está no orçamento não é prioridade o senhor sempre diz isso só é prioridade se está no orçamento e nós estamos discutindo no interior do PT que para essa eleição mesmo que não saia do TSE que o PT reserve 5% do orçamento do fundo eleitoral para trabalhar essas candidaturas que mais precisam candidaturas LGBTs candidaturas de jovens candidaturas dos negros e candidaturas de outras secretarias porque se o PT não vai a esse exemplo efetivamente a gente não consegue mudar a sociedade muitas das mudanças que nós achamos na sociedade foi em função das ações que nós o PT realizamos por fim presidente a questão do racismo no Brasil ela é muito perversa e a gente tem o subproduto mais bem acabado do racismo é o que é presidente hoje da Fundação Palmares uma pessoa negra que tem família negra mas que o racismo ele age de forma tão forte na cabeça da pessoa que ela consegue se desconhecer ela sequer se reconhece enquanto negra e faz não só o discurso mas age como se fosse não negro muito bem Marcos agora Marcos é o seguinte é o seguinte eu vou começar com o Paim eu não sei se vai dar tempo de entrevistar todo mundo outra vez mas eu vou conversar com o Paim o seguinte o Paim o trabalho que você fez sabe de coordenação pelo Senado na aprovação do estatuto é uma coisa sabe que que precisa ser ficar na história mas ficar na história que o povo saiba porque uma coisa que eu tenho descoberto eu comecei a ler muito sobre a escravidão e o que eu descobri é que a nossa molecada que faz até o ensino médio eles não aprendem quase nada de escravidão ele aprende que lá na Lagoas tinha sabe uma região que tinha uns quilombos que tinha um cara lá assombado zumbi sabe ele não tem noção de que quilombos viveu aquilo foi 200 anos de organização quase vira um país independente se tivesse aceitado as promessas da igreja católica sabe de esquecer a sua religiosidade e virar católico ou seja a gente não conhece essa história Paim eu às vezes fico até meio irritado sabe com os cursos de formação que a gente faz porque nós falamos da União Soviética Falamos da Roda de Nocemburgo do Stalin de todo mundo falando do mal falamos e nós não contamos as histórias da resistência do povo brasileiro nós não contamos a história ou seja não sei se vocês percebem que não tem pobre na nossa história na fotografia porque todas as manifestações de revolta durante todo o período monárquico e antes sabe da monarquia antes de 1808 e depois até um pouco depois da proclamação da república o que a gente percebe com muita nitidez é que todos os movimentos de rebeldia que houve os líderes foram enforcados foram decapitados esquartejados salgados para que ninguém soubesse que eles existem e essa história ô Márcio se nós da esquerda não contarmos ninguém vai contar a elite brasileira resolveu tirar isso da nossa história não existe você sabe que o hino nacional até a proclamação da república os republicanos defendiam que fosse a marcelesa sabe só mudou porque Florianos Peixoto sabe teve que mudar porque o povo queria que tocasse o hino velho ou seja nós não conhecemos a história e agora estão escrevendo uma quantidade de livros extraordinária nos últimos 20 anos que começou a se inscrever muito sobre a questão da questão racial a questão da escravidão o império como é que se comportava aqui e eu acho que o PT essa é uma coisa muito séria que vocês têm que levar em conta o PT é uma coisa tão séria nesse país que o PT transmite sabe através da rede globo de televisão e de outros meios de comunicação o país conhece isso no Rio Grande do Sul o PT é uma coisa tão séria que eles tentam todo santo dia destruir a imagem do PT eu não sei se na história da humanidade o país tem um partido sabe o que se mostra mais defeito do que virtude é o PT e todo o ódio que eles têm ao PT é pelas coisas boas que o PT fez você disse uma coisa aí o estatuto da igualdade racial só foi aprovado porque o aumento político era aquele se a gente deixasse passar para ir o cavalo encilhado a gente não pegava mais imagina você levar a igualdade racial para discutir hoje no Senado no Congresso imagina você levar o salário mínimo da empregada doméstica o revista em carteira não passava nada o que nós estamos vendo hoje e essa é a pergunta que eu vou te fazer o que nós estamos vivendo hoje é a destruição de tudo que nós conquistamos no século XX tudo o que a classe trabalhadora conquistou depois de duas grandes revoluções da Rússia e da Chinesa depois de duas guerras mundial ou seja e os trabalhadores lutaram muito para conquistar algumas coisas criaram um estado de meio-estar social ou seja eles agora eles agora estão destruindo o que a classe trabalhadora conquistou no século XX e nós nem chegamos a conquistar quando teve a crise de 2008 eu fui numa reunião do G20 em Londres e eu sugeri e foi acatado de que como o mundo rico estava diminuindo o consumo o comércio o povo não tinha dinheiro a gente ponderou que parte do dinheiro que estava sobrando nos países fosse criado um fundo de desenvolvimento para os países pobres ou seja para criar uma estrutura produtiva nos países pobres isso nunca foi colocado em prática agora foi colocado em prática já quase 25 trilhões para livrar o sistema financeiro e só agora só para você ter quando eles têm vontade os americanos rodaram 6 trilhões de dólares agora para enfrentar o coronavírus esse dinheiro poderia ser rodado um pouco em época de paz para a gente ajudar os países pobres a se desenvolver ajudar a África na agricultura ajudar os países da América Latina na produção na industrialização agora isso não acontece então pai é o seguinte você que foi dirigente sindical você sabe que dentro da fábrica mesmo a gente sendo igual era difícil você ver o negro ser chefe você não via negro ser gerente de banco você não via negro médico médico está vendo agora por causa do ProUni por causa do ReUni não é isso? por causa do FIES a gente está vendo agora pai o que você acha que é possível a gente construir para que os negros possam conquistar mais espaço porque tem gente que não suporta as cotas tem gente que não suporta as cotas ela está aprovada porque a Suprema Corte aprovou mas tem gente que não suporta então a pergunta que eu faço é a seguinte vai terminar a pandemia a gente vai estar com mais desemprego com mais empresas quebradas com a dívida em relação ao PIB muito maior o que você acha o que você acha que a partir do discurso da defesa do povo negro a gente pode fazer essa é uma pergunta e a outra pergunta que vale para todos é o seguinte quando é que a gente vai garantir nesse país de verdade que as religiões afrodescendentes possam funcionar igual funciona qualquer outra igreja porque você sabe que tem igreja tem essas igrejas que vendem um grãozinho de feijão por mil reais você sabe que tem 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 igreja que não não trata do espírito trata da mentira parece uma uma indústria de fazer finanças como é que a gente pode fazer se a gente respeitar a religião afrodescendente nesse momento e como é que a gente pode recuperar a economia para que o povo negro possa participar mais como cidadão depois depois da pandemia presidente duas questões rápidas eu sou daqueles que insistem que nós é um passo importantíssimo quando aprovamos a lei 10.639 de 2003 e lembro que se fosse hoje no governo anterior ao seu eu tinha apresentado o projeto aproveitando a câmara no senado afundou porque não tínhamos base em seguida Esther Gross e Ben U que iam fazer justiça conseguiu apresentar um outro projeto mas aí já no seu governo e nós aprovamos em 2013 virou lei infelizmente essa lei tão bonita tão prazerosa eu dizia que ela vai ser contada tem que ser contada lá na sala de aula de negro de índio enfim de toda a nossa gente dos setores mais discriminados infelizmente hoje no nosso país não chega a 30% de municípios que estão implantando a lei então passa pela educação sem sombra de dúvida e a lei existe é uma questão da gente se apropriar e efetivamente ela ser executada isso pra mim é fundamental segundo passo presidente é a participação do negro na política olha eles dizem e vem da imagem que a política é tudo ladrão tudo podre e tal não participem não participem o nosso povo às vezes vai no embalo e se encolhe enquanto a gente não participa eles participam aí tem maioria em qualquer câmara de vereadores em qualquer assembleia e no congresso nacional quantos negros nós temos no congresso eu sempre digo não me pergunte no senado porque eu não vou dizer que é um ou dois ou é três agora na câmara deve ter umas duas dúzias em câmara de vereadores nesse país todo são minoria da minoria então se a comunidade negra não caminhada nesse sentido de participar ativamente da vida política por isso eu quero complementar o Marcos que trouxe esse debate que está lá no Supremo aí tivemos decisão lá naquela comissão que nós participamos juntos ouvimos centenas de entidades presentes de todo o Brasil e nós tomamos a decisão eu como presidente da comissão de direitos humanos por orientação do grupo não é Marcos eu tinha a condição de fazer o requerimento e mandei o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que haja uma divisão mais correta mais adequada para negros e negras participarem a votação está indo bem lá acho que se caminharmos por aí porque claro se os negros são os mais pobres ampla maioria com raras exceções são os mais pobres do país como é que ele vai participar de uma campanha se não tem depende do salário mínimo como bem dizer grande parte mas por isso nós defendemos tanto nós todos aqui defendemos financiamento público de campanha que é o que vai permitir que efetivamente os mais pobres possam disputar olha presidente a última campanha se não fosse financiamento público de campanha eu não seria senador que foi uma disputa totalmente desleal com aqueles fake news mas felizmente como havia como existe o financiamento público de campanha foi a forma de eu ter recurso encaminhado naturalmente para o partido para fazer uma disputa que permitiu a nossa eleição então é fundamental quem está nos ouvindo nesse momento nos assistindo se habilite se apresente agora tem financiamento público de campanha que permite que você seja candidato vamos olhar para o momento atual de vereador a prefeito mas daqui a dois anos vai de deputado a presidente da república pelo outro lado presidente num momento como esse ninguém tem dúvida que o mundo do trabalho vai mudar com essa pandemia e consequentemente o teletrabalho as novas tecnologias nós temos que nos preparar para esse momento e aí de novo passa pelo conhecimento passa pelo saber passa pela experiência e o estado olha eu dizia antes nós somos o país da maior concentração de renda do mundo só perdemos o Dakar se eu não me engano nós temos que pensar seriamente em tributar a grande fortuna tributar juros e dividendos e fazer um fundo ali para a política de combate à miséria e até também porque não o percentual para a política de combate ao racismo qual o estado tem que estender o seu braço nesses momentos tão difíceis que nós vamos passar eles falam em desemprego o desemprego já está nos 20 milhões de pessoas que nós temos que computar os de carteira assinada que já estão quase 14 milhões mas aqueles que estavam no emprego informal agora não tem nenhum emprego informal e se todos dizem que vai chegar a 30 milhões de pessoas estaremos num momento muito muito difícil no mundo me lembro numa live que eu tive com o Eduardo Moreira presente cidade dele não é meu ele disse que somente a Estônia no mundo todo não tributa grandes fortunas e juros de dividendos aí ele dizia eu estou repetindo aqui eu gosto de dar fontes ele dizia ah estão dizendo se fazer isso no Brasil vai todo mundo para a Estônia que vai para a Estônia coisa nenhuma Estônia é um paizinho desse amanhã como é que vai para lá não vai coisa nenhuma é uma questão de querer tem que ter vontade política e aí eu vi uma frase sua numa crise como essa tem que imprimir moeda eu tenho usado ela tem que imprimir papel se os Estados Unidos investiu como a Excelência lembra de 6 a 7 trilhões de dólares vão dizer que cada dólar é um por 5 7 vezes 5 35 daí é 35 trilhões ninguém está dizendo que o Brasil tem que investir 35 trilhões mas se investisse pelo menos em torno de 10 a 15 trilhões de reais não estou falando em dólar estendendo para micro pequena para o pequeno comerciante para aqueles que o dinheiro chegue lá na ponta nós estamos implorando 600 reais para o homem e para a mulher que cuida a casa 1.200 conseguimos aprovar uma parte a outra infelizmente o governo veta e nós temos dificuldade para que o Congresso se reúne e derrube esses vetos que é uma forma do dinheiro chegar lá na ponta para atender a nossa gente sei que falei demais presidente mas tenho que pagar para os outros poderem falar querida Matilde como avançar Matilde como avançar nos ensina aí para nós e quem está nos assistindo Presidente não tem outro caminho senão a persistência e a segurança de que o que já fizemos tem um valor inestimável para o aprendizado Nilma tem um livro intitulado Movimento Negro Educador a nossa ação é educativa e ela tem que ser persistente e atuante nos diversos momentos em que não só nos momentos em que requer mobilização mas na construção cotidiana não tem outro caminho como criar esperança para que a comunidade negra no Brasil não permita que haja nenhum retrocesso e que a sociedade consiga garantir para ele no mesmo direito as mesmas oportunidades de emprego de salário e de estudar Presidente essa questão é da política acho que nós precisamos recuperar o protagonismo do Estado na condução da sociedade brasileira coisa que nós fizemos quando governamos quando o senhor governou o Brasil o Estado o Estado buscava garantir o bem-estar do conjunto da população brasileira olhando sempre com o olhar mais tendo um olhar mais aguçado para a população mais pobre esse é um elemento a meu ver e o outro é exatamente persistir nas políticas de promoção da igualdade racial garantir o bem-estar para o conjunto da população brasileira e persistir nas políticas de promoção da igualdade racial porque aí nós estaremos tratando os desiguais enquanto desiguais eu queria só encerrar dizendo o seguinte que nós inauguramos aquela estátua lá do João Cândido na Passa 15 foi o meu último grande ato de mandato e a prefeitura fez um VLT fez uma obra e colocou a estação em frente em frente à estátua do VLT ou seja fechando a visão da população da figura de João Cândido o senhor sabe que eu sou pré-candidato a vereador nessas eleições e uma das questões que nós vamos colocar enquanto prioridade é colocar o João Cândido num campo de visibilidade na Passa 15 onde ocorreu a revolta da Chubaca mas foi um grande prazer estar aqui com o senhor e vendo a forma vigorosa como continua fazendo política Helói você que é muito otimista me conta o seguinte como tirar o Brasil dessa enrascada que o Brasil se encontra essa enrascada política essa enrascada da crise econômica sabe e a questão sabe do movimento mesmo como alcançar eu tinha feito a pergunta da questão religiosa como a gente evitar que os companheiros que professam religiões afro sabe sejam tão atacados como eles são hoje presidente bota as perguntas bastante complexas as perguntas são complexas eu acho que o papel que o estatuto da igualdade racial ele joga nessa época é colocar o estado com a responsabilidade de sancionar as ofensas que são praticadas as comunidades de religião de matriz africana é um aspecto muito positivo e muito importante de ser colocado em cada momento a gente não pode perder de vista de jeito algum que o estatuto tem o condão de trazer esse responsabilizar o estado nessa dimensão e avançar com a perspectiva do estatuto esperamos isso no próximo governo do nosso presidente Lula o governo que o presidente Lula venha conduzir nesse próximo em 2022 em diante para a gente superar esse ambiente que está construído de desarmonia e de ódio que o Brasil está vivendo nesse momento para poder regulamentar na dimensão que o estatuto exige para a gente poder assegurar que na perspectiva das ações afirmativas a população a comunidade negra brasileira que responde por cerca de 52% de toda a nação ela seja realmente incluída no ambiente da ação afirmativa nós temos quando eu fui a primeira universidade na Rural éramos dois pretos numa turma de 50 estudantes hoje nós temos um número maior em razão de todas as políticas que foram implementadas durante o seu governo presidente mas é preciso aumentar a presença da educação assegurar a saúde a gente criar todo o movimento que o senhor colocou dessa preocupação porque resistimos tão pouco porque nos indignamos insuficientemente diante de tantas ofensas à comunidade negra isso é desafiador é desafiador porque a nossa indignação e aí a gente depara com esses esses momentos que o presidente que diz que a comunidade quilombola não vai ter nenhum direito não vai ter nenhuma terra reconhecida não vai ter nenhuma terra titulada e a nossa indignação ainda fica pequena diante de uma ofensa desse tamanho o Jorge Floyd quando é assassinado o mundo se indigna e nós tivemos aqui aqui pertinho em São Gonçalo o jovem João Pedro com aquele monte de tiros morto ou o Miguel de descuido a mãe cuidando do cachorrinho e deixando os filhos dela sobre o cuidado de uma patroa que contribui de alguma forma para que o menino venha a perder a vida e aí nossa indignação é muito está muito acanhada está que a gente tem estejam vivendo sobre a pandemia mas é preciso que nós cresçamos também na nossa indignação mas acho que como o foco da gente está trabalhando hoje aqui nessa perspectiva do estatuto da igualdade racial que no dia 20 como nenhuma lembrou bem da universidade da Unilab o dia 20 de zumbi o dia 20 parece que é atrativo para a gente também não é só o 13 não o dia 20 tem uma perspectiva boa e 20 de novembro o 20 de julho é pensar que o estatuto da igualdade racial é um documento que tem que ser apropriado pela comunidade negra brasileira porque ele reúne possibilidades para educação para o trabalho para a saúde para a moradia para o empreendedorismo para aqueles que acharem que está e por fim presidente hoje eu vi uma notícia o Edson trabalhou a questão do Estado aquele economista americano o Thomas Piquet ele falando que a situação do povo brasileiro é a mesma do século 19 na Europa tal a desigualdade brutal que nós estamos experimentando ainda então essas constatações e esse tanto de coisas não nos atinge somente porque o mundo está acompanhando e vê como o Brasil está sendo tratado então acho que a gente tem desafios mas eu estou animado para a gente superar os desafios o senhor sempre nos trouxe essa visão da animação basta ver a sua resistência a sua resiliência depois de tantos anos um ano e tal preso injustamente injustificadamente uma ofensa que só um homem forte da sua dimensão para poder manter essa condução que o senhor conduz agora essa firmeza essa vontade de realizar e de fazer reparação igualdade de oportunidades e aquilo que o senhor falou reconhecer a África como um continente e como os estados independentes para poder celebrar parcerias e celebrar o reconhecimento da contribuição da África para o nosso Brasil para a nossa nação agora eu vou perguntar para a companheira Nilma essa pergunta eu guardei para fazer com a mulher para não fazer com o homem porque normalmente o homem responde de forma mais brava mas eu quero essa pergunta essa resposta merece um pouco de compreensão do que eu vou fazer Nilma vira e mexe nós criticamos os crimes de violência e nós atacamos a polícia correto? nós muitas vezes nos esquecemos que o policial que sai para a rua normalmente é um trabalhador mal remunerado mal remunerado normalmente ele tem problema dentro de casa como quase todo conjunto dos trabalhadores e normalmente ele sabe que ele está menos armado do que o cara que ele vai procurar o cara que ele vai ter que enfrentar e quando a polícia comete um ato sabe de violência quem é punido é o soldado é um soldado que praticou a violência às vezes com medo às vezes com muito medo às vezes por falta de preparo e nunca se pune quem mandou o soldado fazer aquilo normalmente a cúpula decide quem vai fazer uma investigação vai fazer uma investigação uma investigação foi orientado e quem recebeu a ordem para fazer aquilo são os comandantes eu estou dizendo isso porque no caso do julgamento do companheiro José Dirceu por falta de prova inventaram logo uma coisa chamada lei do domínio do fato ou seja foi uma lei que foi criada na Alemanha para tentar punir os generais que mandavam matar as pessoas que iam pular o muro de um Berlim para outra Berlim do Berlim Oriental para o Berlim Ocidental então por não saber quem era chegaram a criar lei de domínio de fato foi o chefe que mandou então vamos perder o chefe por que que no caso da punição sabe da violência não se pune o comandante da tropa aquele cidadão que preparou aquele cidadão que mandou ir para a rua aquele cidadão que tinha obrigação de orientar as pessoas como é que deveriam se comportar para não praticar a violência você não acha sabe que há uma inversão de valores ou seja a corda arrebenta sempre do lado do mais pobre porque se fosse o coronel que manda na política militar certamente ele mudaria de comportamento se fosse o secretário de justiça certamente ele mudaria de comportamento se fosse o governador certamente ele mudaria de comportamento agora como eles falam vamos fazer uma auditoria vai o corregidor vai investigar e depois de seis anos a gente recebe a notícia sabe foi afastada da corporação o soldado que matou não sei quem o soldado que foi violento sabe e a gente nunca sabe da verdade nunca sabe se essa pessoa ficou presa de verdade ou seja vocês não acham que era preciso quando a gente fizesse a crítica a gente sabe denominar corretamente quem é o responsável pela verdadeira violência primeiro a ausência do Estado né se o Estado não comparece na periferia desse país com educação com emprego com saúde com água com lazer sabe com saneamento básico se o Estado não está presente para atender as principais necessidades da sociedade sabe a gente pergunta por que que o Estado não é julgado ao invés de julgar o cidadão sabe que cometeu o delito sabe por não estar preparado por não estar orientado e por dizer sabe na dúvida puxa uma revolva e atira eu acho que a gente está tentando condenar sempre o mais fraco da polícia que pode ser tanto vítima quanto aquele que perdeu a vida ou que foi agredido Matilde eu queria que você sabe com a sua competência intelectual pudesse nos ensinar como é que a gente sabe começa a discutir esse negócio da polícia Bom presidente o senhor fala e outros colegas falaram ainda a questão da reeducação e da educação né então eu acho que eu vou falar de dois pontos antes de entrar nesse que o senhor me faz a pergunta nessa pergunta primeiro retomando que o Paim fala da lei 10.639 ela é um processo ela altera a lei de diretriz de base então o ato que foi o primeiro ato do senhor foi a primeira sanção é de tremenda importância para o Brasil porque é uma alteração da lei de diretriz de base da educação nacional não é uma lei à parte e uma das questões que essa lei faz e que tem a ver com sua sua pergunta o senhor vai ver na hora no final da minha resposta é de que ela ela expressa um reconhecimento da força política do movimento negro porque uma das forças políticas do movimento negro foi quebrar o silêncio sobre o racismo isso que a gente está fazendo agora é quebrar o silêncio sobre o racismo tirar o racismo do lugar das instâncias específicas de lutas antirracistas específicas que era no caso o movimento negro e trazer isso para a sociedade e aí o estatuto ele entra como uma lei de estado então eu acho que uma política de estado melhor dizendo o que o estatuto da igualdade racial faz é atuar com o antirracismo e a igualdade racial de forma sistêmica isso não existia no Brasil então eu acho que isso é política de estado essa é uma das importâncias do estatuto e no caso da reeducação e a quebra do silêncio é porque nos mostra nos reeduca na sociedade brasileira de que a história da população negra no Brasil ela é anterior à escravidão ela vem de um continente de tremenda riqueza e essa riqueza e conhecimentos desse continente foram usurpados pelos colonizadores então muito do que o Brasil sabe hoje agricultura metalurgia etc muito disso veio dos conhecimentos dos africanos dos africanos escravizados aqui e foram usurpados e formaram base econômica desse país economia riqueza desse país a outra questão é de que essa história vai além da escravidão porque ela é uma história de resistência durante a escravidão depois da escravidão nos nossos dias então o estatuto faz parte de uma história de resistência as religiões de matriz africana eu não poderia deixar de falar delas eu acho que uma das questões sérias é entender o Edio Silva Júnior um advogado que trabalha com a defesa dessas religiões ele tem uma frase que eu acho forte que é sem o respeito às religiões de matriz africana não há democracia no Brasil e eu acho que isso é muito forte porque a gente precisa criar medidas legislações e sanções e proteção às religiões de matriz africana não basta apenas o discurso do respeito mas a gente tem que ter mecanismos também que protejam os templos de existirem você tem isenção de dispostos para os outros templos religiosos por que isso não pode vir para as religiões de matriz africana qual é a diferença então tem uma desigualdade inclusive legal no trato a essas religiões que também possibilita que elas fiquem mais vulneráveis a outras religiões para além do racismo e a questão do combate ao racismo como é que a gente muda essa sociedade inclusive essa questão que o senhor me coloca da polícia e tal combatendo superando o racismo e tocando mexendo o presidente Lula numa questão que o Brasil ainda fala pouco e nós do campo da esquerda falamos pouco a branquitude que é o privilégio simbólico e real de ser branco no Brasil você pode ser negro pobre branco pobre mas na hora que a polícia baixa ela vai em cima daquela pessoa negra pobre porque há no nosso imaginário a ideia de que brancos são superiores e negros inferiores isso é o racismo e a branquitude ela reveste as pessoas brancas mesmo pobres de uma proteção que nós negros e negras não temos e isso acontece com as polícias eu diria que no caso da polícia que o senhor me coloca desse policial primeiro a gente tem que fazer uma mudança radical no nosso sistema de justiça no nosso sistema de segurança na formação desde os grandes até os menores digamos assim escalões da polícia e a gente tem que incluir aí fazer valer a 10639 inclusive para eles para que a gente tenha uma formação dos nossos policiais que seja uma formação diferenciada onde a questão racial e onde a questão do antirracismo lá esteja presente uma outra questão que eu acho dessa reforma significa mexer com essas hierarquias porque o que há nesse momento é um envenenamento de um racismo estrutural junto com hierarquias históricas e junto com uma história de violência que atravessa o nosso sistema de segurança que atravessa o nosso sistema de justiça que atravessa a formação e a ação das nossas polícias então para outras situações como essas que na escalada quem está na ponta sofre quem está aqui que ordena não sofre isso vai acontecer em outras situações do nosso país que mostra essa desigualdade esse racismo estrutural e essa instituição que ela é herdeira de um imaginário escravocrata e esse racismo que fica introjetado da nossa cabeça ele pode ele é tão venenoso presidente ele é tão perverso que ele é introjetado inclusive pelas suas próprias vítimas então você tem que mexer nessas hierarquias você tem que mexer na formação você tem que mexer no sistema da justiça como um todo e você tem que atribuir punição não só a quem faz mas também a quem manda fazer e quem manda fazer tem que ser mais responsabilizado ainda porque essa pessoa está na cabeça da construção de todo esse sistema de toda ação policial no nosso país então eu acho que tem aí várias questões para a gente mexer nessa situação e principalmente nós mexermos na própria branquitude introjetada no corpo policial brasileiro e isso significa desde os altos escalões até mesmo nos soldados que estão lá no dia a dia que sofrem também uma série de violências mas que na hora que vê uma pessoa negra encontra nessa pessoa a ideia de um suspeito número um e por que esse suspeito número um remonte lá à escravidão remonte ao racismo incrustado na nossa sociedade a colonialidade que está presente na nossa mente e uma não punição como por exemplo autos de resistência que nós queremos acabar com eles existe uma não punição para atos como esses que são atos também racistas e não considerados enquanto tais Nima deixa eu antes de perguntar para o Márcio a última pergunta eu vou te contar uma pequena história eu em 1989 era candidato a presidente da república eu perdi aquela eleição para o colo e eu fui fazer uma visita na Espanha logo depois da eleição eu fui fazer uma visita para a Espanha e eu estive com Felipe Gonzales que era primeiro ministro era o ministro sabe chefe de governo na Espanha e o Felipe Gonzalo me fez uma pergunta Lula como é que você vai cuidar da violência policial como é que você vai democratizar as forças armadas brasileiras naquele tempo a gente tinha uma resposta muito clássica que era o seguinte o movimento popular sabe vai participar da escolha das pessoas quando a gente jogava logo nas portas do movimento popular e eu cheguei a dizer o seguinte olha Felipe nós vamos precisar cuidar da educação começar a fazer a formação do militar no banco da escola do ensino fundamental até chegar sabe a formação principal dele aí o Felipe Gonzalo falou assim para mim Lula você sabe que para uma pessoa se formar general de duas estrelas ele leva pelo menos 35 a 40 anos de trabalho nas forças armadas você só tem um mandato de quatro anos ou seja você não tem tempo de formar o teu general democrático eu perguntei para a polícia pelo seguinte o que é que no Brasil quando mata um bandido famoso sabe por exemplo quando matou um coitado que eu acho que tinha até um problema de deficiência sabe que estava no ônibus no Rio de Janeiro e que matou que o governador desse poposo de um helicóptero rindo sabe só faltou estourar uma champanhe porque matou aquele coitado né vendeu aquilo como se fosse um supra-sumo aquele governador assumiu a responsabilidade que foi ele porque estava todo mundo assistindo ao vivo pela televisão mas normalmente normalmente quem é punido é o soldado e esse soldado não foi para a rua sem receber ordem e ele recebeu ordem de algum mandante de alguém superior que recebeu ordem de outro superior que termina sendo o coronel o chefe da tropa correto? tem o coronel tem o tenente tem o capitão tem o major é o seguinte quando a coisa repercute ganha opinião pública negativo quem é que paga? quem paga é o soldado nunca se investiga o coronel nunca se investiga o major nunca se investiga a não ser que o tenente tenha participado ou o governador então como é que a gente vai melhorar a violência na periferia se a gente não cuida dos mandantes se a gente está sempre punido aquele que foi sabe cometer um delito amando de alguém ou seja porque na minha cabeça na minha cabeça ou seja você deve ter conhecido gente que é soldado hoje no Rio de Janeiro tem soldado que tem vergonha vergonha não tem medo de colocar a farda para ir trabalhar ele não quer ser reconhecido na vida dele quando eu era presidente eu tentei propor um conjunto habitacional em vários estados para que morasse a polícia eles não querem morar junto não querem um monte de policial junto porque eles têm medo que os bandidos ataquem o rio você percebe que nós chegamos a um grau que não é o bandido que tem medo da polícia é a polícia que está com medo do bandido ou seja quando o cara vai quando o cara vai para a periferia ele já vai então eu lembro que na greve de 80 na greve de 79 os caras ficavam dentro de uma fábrica até sem comer que era para ficar com raiva quando tivesse que enfrentar os metalúrgicos você imagina quando o cara é chamado para ir em uma favela em São Paulo no Rio de Janeiro e fala o seguinte lá está cheio de bandido sabe não dá mole como é que você acha que o cara vai para lá ele vai para lá assim de de não morrer de não apanhar ele vai sabe então a pergunta que eu faço é a seguinte Marcos tem jeito para isso no curto prazo porque veja o general aqui o Temer mandou um general para o Rio de Janeiro não sei quantos bilhões gastaram levaram gente mais soldado que a guerra do Paraguai e o que que foi feito no Rio de Janeiro o que que diminuiu a violência o que que ficou de concreto quando aquele general foi embora nada nada apenas a tese de que nós precisamos de polícia mas uma polícia bem preparada bem treinada uma polícia com muita inteligência sabe mas nós antes do Estado cuidando das pessoas antes do Estado cumprindo com a obrigação constitucional de garantir aquilo que a língua falou educação saúde ensinamento rádico área de lazer porque as crianças não querem só comer as crianças querem também ter direito sabe a outras coisas que nós precisamos como ser humano como tentar resolver isso meu caro presidente parece que é o mais jovem de todos nós aqui o que tem mais energia sabe e o senhor faz as perguntas mais difíceis para mim mas vamos lá presidente veja bem nós no seu governo ainda fizemos uma atividade que foi uma atividade pioneira nós reunimos presidente todos os líderes das academias de polícia militar e polícia civil do Brasil inteiro junto com a Senaspis que está surgindo se não me engano era o nosso ministro da justiça ainda e fizemos um seminário de três dias presidente com essas pessoas eles mais juventude negra o senhor nem imagina no primeiro dia do seminário tinha coronel querendo prender os jovens negros porque eles estavam dizendo que eles matavam eles então já tinha gente querendo prender mas aquele seminário para mim foi um seminário muito esclarecedor no sentido de que nós podemos dialogar com esse pessoal há possibilidades de falar com a academia falar com a maneira com a forma como eles pensam com a forma como eles elaboram o que é segurança pública na cabeça deles o sistema de segurança pública no Brasil é do inimigo interno até hoje infelizmente não é tratar o cidadão com aquilo que ele deve ser tratado é tratar o cidadão principalmente o fonego como o adversário presidente eu na universidade olha eu fui presidente do PT de hoje fora durante dois mandatos fui candidato a vice-prefeira da cidade sou conhecido fui uma vez na universidade e eu cheguei perto de uma menina para perguntar a ela onde ficava determinada coisa na universidade ela segurou a bolsa dela contra o corpo com uma força tão grande que aquilo ali eu percebi naquela menina no gesto daquela menina também como é que pensa um pouco da polícia brasileira o senhor está correto que a gente tem que preservar dentro dessas pessoas mas a pessoa quando ela entra o militar quando ele entra para dentro da polícia ele começa a pensar como espírito de corpo ele começa a pensar como cooperação e não como indivíduo muitas das vezes os policiais são negros a maioria do policial negro os policiais de janeiro são negros a maioria não os líderes não os chefes não os que mandam mas a base o Ivergóis sabe disso o Epson sabe disso e ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade de estar com isso mas eu acredito que é possível nós estamos presidente não sei se você está sabendo criamos um núcleo dentro da fundação PCO Abrão o NAP de segurança pública e nós estamos discutindo com pessoas do Brasil inteiro como pessoas da academia de polícia com militares antifascistas quais são as saídas efetivas que nós vamos encontrar uma é crucial desmistificar tirar o racismo tão forte que tem na cabeça do militar brasileiro de que negro parado é suspeito e que correndo é ladrão isso tem que acabar a primeira coisa que tem que acabar e eu queria dizer para encerrar o pessoal falou de duas coisas nós precisamos o que vai vir da pandemia é algo muito ruim para todo mundo muito ruim para todo mundo então nós precisamos presidente eu acho que nós temos que pensar inclusive nos governos do PT e o senhor agiu corretamente quando diz que nós temos que lançar candidaturas a prefeito e a prefeita do PT na maioria das cidades porque isso ajuda a gente a dialogar fazer o nosso discurso fazer o que nós fizemos nós temos que criar uma saída emergencial presidente para um número grande de famílias negras e negras que serão e já estão atingidos pela pandemia estão atingidos por essa grande pandemia que vai destroçar famílias vai destroçar vidas como já está destroçando e nós temos que olhar para isso então eu como sou o último já quero agradecer aqui de estar aqui com o senhor muito obrigado e as nossas saídas não são fáceis mas eu acho que a gente tem essa vontade essa gana essa vontade e a resiliência do nosso povo ancestral presidente nós viemos para cá nossos ancestrais como homens e mulheres escravizados hoje nós somos a maioria desse país ainda estamos em pé de desigualdade muito grande mas estamos marchando no sentido de que essa situação deixa de acontecer e para isso a gente tem que encontrar a presidente com a ajuda e o apoio de todas as pessoas negros e não negros não foram as pessoas negras que se colocaram nessa situação que estamos então nós temos precisado de ajuda de todo mundo para sair dela obrigado olha companheiro Martins obrigado eu queria dizer uma coisa a vocês antes de agradecer a vocês eu tenho uma eu tenho uma lição de vida que quem tem que falar do meu problema todo santo dia sou eu até convencer alguém se interessar pelo meu problema e eu acho que nós precisamos falar da questão sabe do racismo no Brasil sem vergonha porque nós temos uma elite racista é isso nós temos uma elite racista e esse racismo ele está encurtido na cabeça das pessoas pobres também nem negro que acha que não tem que ter cota sabe é uma coisa cultural é uma coisa estrutural acho que foi Aníbal que utilizou a palavra estrutural ou seja que nós precisamos falar mais eu queria pedir para você para os companheiros na função de vocês de você Martins é o seguinte é preciso que vocês façam isso pela internet você vai fazer uma reunião de 40 pessoas lá no gabinete do Parim transmita isso transmita isso é pouca gente não tem problema eu lembro Martins eu conto sempre eu lembro que para fundar o PT eu saí daqui para ir para Porto Alegre com o Olívio Duto em uma cidadezinha eu não lembro se era estrela sabe nós tínhamos marcado um encontro com um cara no bairro o cara não foi e nós não desanimamos por conta disso não eu voltei para São Paulo sem filiar o cara e sem fazer a reunião eu saía daqui eu ia para Porto Velho para me reunir com 10 pessoas eu ia para o Aque ia para Chapuri para a Basileia para conversar com 50 pessoas agora a gente pode juntar 100 pode juntar mil dedicado como nós estamos agora deve ter mais de mil pessoas assistindo a gente o que nós precisamos é ter consciência eu digo três coisas Martins primeiro a questão a questão do fim do racismo sabe não será obra dos brancos será a conquista dos negros e obviamente que é importante que os brancos que não são racistas participem porque nós precisamos de solidariedade de companheiros terceiro a liberdade da mulher e a conquista política da mulher depende da mulher ela não tem que pedir licença ela não tem ela tem que se impor sabe enquanto mulher eu sei que também é uma questão estrutural não sei quantos milênios sabe a mulher sempre foi tratada como objeto de cana e mesa sabe e nós avançamos muito no século XX estamos avançando agora mas a gente não pode perder de vista que a mulher foi a última a conquistar o direito de voto nesse país quando foi proclamada a república só podia votar só podia votar negro não votava índio não votava mulher não votava e pobre não votava só podia votar quem tivesse uma renda no mínimo de 100 pontos de réis 400 300 era um voto era um voto sabe da bolsa de valores daquela época né e nós conquistamos muito nesse século XX entramos no século XX com muitas conquistas mas ainda é pouco é muito pouco sabe é preciso que as pessoas definitivamente sabe saibam que depende de nós tudo depende de nós tudo 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 sabe as nossas lutas elas são difíceis mas sem a luta a gente não consegue sabe eu fico imaginando o país que logo nesse país alguns resistiram 200 anos sabe o que é 200 anos sabe é é quase quatro vezes a idade que eu tenho hoje sabe os caras resistiram sendo perseguidos então eu acho companheiros que como eu acho que nós do PT somos achincalhados todo dia sabe por conta das coisas que nós fizemos para os pobres sabe eu tenho certeza disso Nilma pode ser que meus adversários Matilde não acreditam mas eu tenho certeza disso se eu tivesse feito a escolha para ir de todo sábado e domingo colocar uma roupa branca ir para um campo de golfo jogar golfo com a elite brasileira sabe e o estuquinho atrás carregando aquele saco de aquele aquele saco de de taco sabe a elite não tinha bronca da gente o problema é que eu ia passar dia 23 de dezembro com os catadores de papel e os moradores de rua de São Paulo o problema é que eu ia almoçar com os negros nos quilombos o problema é que a gente ia conversar com os trabalhadores na porta de fábrica isso é insuportável tanto é que uma das broncas que eles tinham de mim era pelo fato de eu dizer muito nós e eles nós e eles nós e eles ele não quer que eu diga nós e eles é só nós todo mundo é nós todo mundo não é nós não eu aprendi uma frase com o Dom Paulo com o Dom Cláudio Humens uma vez em 1980 o Deus do torturador não pode ser o Deus do torturado sabe o Deus do cara que come dez vezes por dia e não se lembra que tem pessoa que estão há dez dias sem comer não pode ser o mesmo não pode ser o mesmo essas pessoas tem que saber o que é o fome o que é o desemprego o que é o desprezo eu contei outro dia uma história eu fui convidado pelo Saturnino Braga eu e a Benedita chegamos no prédio dele tinha um cidadão negro sabe lá no no bichê lá da portaria eu e a Benedita fomos entrando pelo levador social ele chamou a gente não pelo levador de serviço sabe aí eu tive que chamar o Saturnino ele foi lá e falou olha sabe deu uma broca o cara o cara não tinha orientação do chefe do condomínio então como é que a gente vai mudar esse país é quando a gente falar muita vez repetir um milhão de lei da mesma coisa repetir um milhão aprender a fazer protesto sabe eu não sei se já tiraram aquele povo negro que mora perto ali da 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 Globo ou Edson havia uma briga lá sabe e sabe e nós temos que eu não sei nós temos que gritar todo dia eu eu quando quando eu fui para a Polícia Federal o pessoal ainda continua lá eu precisava provar a minha indossessão eu precisava provar eu precisava provar que o Moro é um canalha o Moro não era um juiz o Moro é um boneco de cera feito pela Globo sabe que ele agora não sabe como vai sobreviver a Globo está tentando preparar para ser candidato em 2022 é bom que ele seja candidato então eu fui para lá porque se eu saísse do país e me colocava manchete de que eu era fugitivo sabe eu aos 74 anos depois do que eu fiz por esse país eu não ia me prestar isso então eu fui para lá eu estou nessa briga ainda mas um dado concreto é que nós precisamos estar nessa briga nós precisamos muita gente a Matilde sabe disso muita gente tinha preconceito das meninas negras que a gente conseguia vaga pelo ProUni nas universidades particulares muitas 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 se queixavam para mim de que as pessoas não conversavam com ela sabe eu sei do preconceito que uma parte da imprensa tem contra o PT sabe no Rio Grande do Sul desde o tempo do governo do Olívio Dutra porque o Olívio Dutra preferia sabe ir numa reunião com os trabalhadores de canoa do que ir numa reunião com os empresários então na hora que a gente demonstra que tem alado não significa que a gente não tem que respeitar todos eu tenho certeza pai que você trata todo mundo com muito respeito eu tenho certeza que você não olha na cara você é rico ou sepoco para falar bom dia boa tarde como é que vai porque isso a gente empreende no berço é educação e para governar também a gente tem que governar para todos a gente só tem que definir para quem que a gente quer governar de forma prioritária quem é que merece o segundo prato de comida quem é que merece uma parte do dono do orçamento maior do que os empresários talvez essa coisa que nós temos que definir eu sempre disse vocês sabem disso Matilde Nilma o pobre não quer privilégio o povo quer oportunidade coloca o filho do ETS para debater para estudar na mesma escola do filho do rico e vá disputar o mesmo vestibular com a mesma chance é isso que nós queremos o que nós não queremos é que alguns sabe pelo berço que nasce já tem direito de ir para sorborne fazer pós-graduação e o que nasce no berço pobre tem que sair da escola antes de terminar o ensino fundamental é isso que nós não queremos mais é isso que nós aprendemos a brigar então quando eu fui para lá eu pensava não o Lula vai sair da cadeia calmo o Lula sabe o Brasil está muito radical o Lula vai sair com o lecinho branco com a madeira branca como é que eu posso sair sabe com a madeira branca para tratar um cidadão como o Dallayol sabe que formou uma quadrilha na força tarefa que pegou criou um fundo de dois bilhões e meio de reais com dinheiro da Petrobras que está provado que era refém sabe do Ministério Público americano e da Secretaria de Justiça e do FBI por que eu vou me calar então se a gente que ganhou força para gritar não gritar não é o pobre que vai gritar eu sempre achei que o pobre só ia melhorar de vida quando ele apanhasse ou passasse fome quem passa fome não luta quem passa fome sabe não tem nem força para gritar sabe é nós que comemos que temos que ser solidários a eles é nós que nós temos dois pratos de comida que tem que estender a mão para essa gente ter um eu não consigo entender como é que um cidadão pode comer tranquilo morando naquele bairro do Morumbi sabe jogando dez quilos de comida fora por noite e sabendo que lá embaixo tem criança que está dormindo sem poder tomar um copo de leite sabe eu fico imaginando que ser humano é esse sabe que está com tanto ódio agora sabe e as pessoas estão com ódio de quem? dos pobres estão com ódio de quem? estão com ódio das pessoas que subiram meio degrau na escala social desse país nenhum degrau agora o que me deixa triste companheiros o que me deixa triste é que se você pegar a história do Brasil e pegar a história da América Latina você vai perceber que eles nunca deixaram os pobres chegar ao segundo degrau de forma muito seletiva alguns conseguem escapar como você escapou pai virou senador como eu escapei e virei presidente da república mas quantos tem a chance que nós tivemos? Quantos? Será que você não foi para a universidade porque você não quis ou porque você tinha que trabalhar para sobreviver? Então é isso que nós queremos sabe quando eu falo nós e ele eu estou falando nós do andar de baixo e ele do andar de cima e eles não querem que a gente suba mais um degrau na escada e a nossa briga para subir um degrau dois degraus três degraus quatro degraus até chegar na sala grande é isso que eu acho que nós temos que brigar e eu sinceramente pai na minha idade eu não tenho mais como parar sabe? eu se quisesse eu tinha aprendido a jogar golfe dá para fazer aquelas corridas de cavalo que de vez em quando caem nele de cavalo aí sabe? mas eu preferi ficar onde eu nasci com as pessoas que eu nasci com o mundo que me fez chegar em cima então companheiros é o seguinte essa questão racial no Brasil depois de tudo que nós fizemos a constatação que nós chegamos é que nós precisamos menos de elogios pelo que fizemos e mais cobrança por aquilo que nós não fizemos tá? quando as pessoas cobrarem a gente não se queixam sabe? um cara que fez o que o Paim fez um cara que coloca o mandato dele como o Paim coloca para defender isso sabe? a gente não pode fazer política esperando agradecimento a gente tem que fazer política esperando que quanto mais a gente conquistar mais as pessoas querem cobrar porque todo mundo quer melhorar de vida então companheiros eu sinceramente quero agradecer a vocês de coração primeiro eu estou feliz de ter encontrado todos vocês todo mundo com a cara boa bonita o Matilde também é triste também é carracudo ali sabe? aí fica melhor o Matilde eu tenho eu tenho quero dizer para vocês que eu tenho muita vontade de continuar essa briga de fazer essa briga não tem não tem limite não tem hora para descanso sabe? a gente tem que botar na cabeça ó é difícil é difícil mas a gente tem que perseverar a gente tem que lutar porque o cara como você pode gritar em qualquer lugar desse país nenhum policial vai te dar uma cacetada mas se um pobre lutar ele pode tomar uma cacetada se não uma bala chamada bala perdida porque quem inventou essa história de bala perdida no Brasil é fantástico sabe? não tem mais culpado da bala perdida sabe? um cara dá 90 tiros numa perua porque tem um negro lá dentro sabe? e foi 90 bala perdida sabe? então companheiros e companheiros é o seguinte olha se eu puder dar uma palavra de esperança para vocês lutem lutem com a aprendizagem que vocês tiveram lutem com a realidade que vocês conhecem não baixem a cabeça nunca e não desanime nunca porque tem muita gente precisando da voz e do gesto de vocês fizemos muito mas é pouco diante do que ainda falta ser feito boa noite companheiro Paris foi bom te ver boa noite foi muito bom espero que você seja eleito boa noite colocar o PT na rua Milma eu não sei se você vai ser candidata vereadora também companheiros e companheiras um abraço no coração para todos vocês até um bom dia presidente um abraço para todos valeu um abraço valeu obrigado pessoal valeu gente valeu muito bom valeu senador valeu excelente ficou muito bom a minha é longa mas nós não vamos parar não vamos continuar até a vitória tchau luta abraço é isso Milma eu vou te ligar amanhã não preciso falar com o Sérgio